O governo Temer diminuiu o salário, que já era mínimo. Quatro reais para Temer não é nada, mas para o trabalhador é o dinheiro do arroz, do feijão, da passagem, é o leite do filho, o livro e o brinquedo. O imposto e o boleto não cabem mais no salário. E mesmo assim, quatro reais para Temer não é nada. Com a ajuda de André Moura, Temer aumenta o preço da gasolina, do gás e da luz. Só o salário não aumenta. E enquanto o custo de vida fica cada vez mais caro, os senadores de Sergipe ficam calados. Temer e André são a face da mesma moeda. Não dá mais. Sergipe precisa voltar a ter sua voz ouvida no Senado. Precisa de senadores que tenham a coragem de lutar pela nossa gente, contra esse governo que já mostrou que para ele, o trabalhador não é nada. Sergipe precisa de senadores como Rogério. Lula! Lula! Lula!